Música No domingo, dia 26 de outubro, a TV UFG e a Rádio Universitária 870M estarão juntas para trazer as informações sobre o segundo turno das eleições 2014. No dia do voto, a decisão é sua, mas a informação é com a gente. TV UFG e Rádio Universitária 870M nas eleições 2014. Música